Uma boa opção pra quem quer comprar móveis baratos, hein? É a Casa Viva, você tem opções em conjuntos estofados, vários tipos de sofá-cama. Promoção aqui em três vezes, né, Cunha? Três pagamentos. A vista tem quanto de desconto? É negociável, nós damos desconto, bom, pode ver pra cá, 10%. 10%, legal. Dois conjuntos estofados aqui com o mesmo preço. Esse tubular com almofadas e tecido floral. Dois lugares e duas poltronas saindo por quanto? Três pagamentos de R$160. Três de R$160, o outro, aquele fofão, é o mesmo preço, tá? Três de dois lugares, três pagamentos de R$160 aqui na Casa Viva. Agora uma opção em ar-condicionado. Eles vendem também os produtos da Delong, uma empresa do grupo Ayrton Senna. Esse aqui, ar-condicionado, quente e frio, com desumificador. E ele tem também a opção pra você não ficar retirando água, né? Isso, ele é bem prático, ele, sabe, não tem essa preocupação. Nem de instalação. Nem de instalação. Ele tá saindo por quanto? Três pagamentos de R$550. Três de R$550, esse é o ar-condicionado Pinguino Park. Bom, tem mais. Esse sofá-cama aqui, que vira uma cama de casal, não é uma opção de preço em três pagamentos também. Três pagamentos de R$130 na promoção aqui da Casa Viva. Legal, prático, prático, né? Agora tem mais um aqui, por três pagamentos de R$99, que seria esse. Também vira uma cama de casal pra você deixar aí na sala de TV e tal. Sempre é bom, né? Sempre é bom ser prevenido. Três pagamentos de R$99. Agora, uma voltinha aqui pela Casa Viva. Você tem muitas opções em outros tipos de móveis, tá? Estantes, bares, cristaleiras. Eles têm várias opções também em cozinhas. E a casa dos dormitórios sonorizados com camas redondas e também retangulares, bem diferentes, com espelho. A penteadeira também, puf, várias cores. Casa Viva com promoção até sábado. Eles ficam de segunda a sábado, das 9h às 20h. E domingo, das 10h até às 20h. Largo do Arouche, qual o número? 260. Telefone, Cunha. 221-4055. Vem, aproveite em três vezes ou com 10% de desconto à vista. Casa Viva.